Eu só acredito, como tenho certeza, porque é um jogador indispensável, um jogador que realmente faz a diferença. É claro que eu acho que a gente tem que cuidar os jogadores, principalmente aqueles que passam a bola para o Messi, jogadores de criação, e ter a tensão redobrada, porque jogador desse nível com certeza desequilibra, da mesma forma que o Neymar desequilibra para o nosso time, e é um cara também muito importante. Acredito que vai ser um grande confronto, mas espero que o Neymar possa estar num dia mais inspirador.